Pois já tá eu e o Carlos enfiado numa festa, eu não sei nem festa do que que tá tendo aqui na cidade, é a quermesse. É a festa da Nossa Senhora, da Aparecida, amém. A Nossa Senhora da Aparecida é a padroeira da nossa cidade, gente. Vamos lá no banco pegar dinheiro, porque já viu, né, festa sem dinheiro, não adianta nada, eu já tô com a minha brusa, que velha sai com brusa, né. Tá calor, tá. Eu tô com o suvaco brinhando, tô, mas mais tarde eu vou reinar, porque vai esfriar, se Deus abençoar. Preciso gravar antes que eu fique ruim, porque a hora que eu ficar ruim, eu não posso gravar, a turma vai achar eu mijado na frente de um bar. Mentira, eu não sou esse jeito, mas me mijado. Não mais, não mais, nunca fui. Então, gente do céu, se inscreva no canal, é muito importante, viu, eu vou ficar muito feliz de se inscrever. Tô levando vocês pra festa, podia tá levando uma penitenciária, mas tô levando a festa. Inscreva, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta do tipo de vídeo, ele vai entusar mais vídeo do celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos festar junto com nós. Nossa, é vivendo e aprendendo. Tô aqui com o Carlos, acabei de pegar dinheiro aqui, porque os botões eram meio duros de apertar, e pulou aperto na tela. É touchscreen. É touchscreen. Gente, eu não sabia. Olha, a minha vida inteirinha, eu tentando com os botões duros ali, e era só relar na tela. Eu sou da época que guardava dinheiro no colchão, querida. Eu não sou habituado com essas máquinas de dinheiro. Na verdade, eu não sou habituado nem que tá com dinheiro, né? Mas saiu, o importante é que saiu. Ó, que acabou de chegar aqui, minha amiga Fátima Bernardes, querida. Lindo de bonita. Vem que vem com cigarro, com o que que o Carlos falou? Eu acho a MinF chegando ali. Vem criar uma Maria Fumaça. A Maria Fumaça, vem soltando fumaça. Se vocês sabem o que é a Maria Fumaça, um beijo fazilo que vocês vivem. Mas vem fumegando que nem o Saci, querida. Quando tem uma música que fala, ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do Saci. Do Silvio Santos, da época do C. Ó lá, a festa lá, nós estamos indo lá agora. A Maíra tá ali junto com nós também. Eu vou chegar ali e vou mostrar a Maíra. Tô morrendo de fome. Meu Deus do céu, que fome que eu tô. Preciso comer alguma coisinha urgente. Preciso beliscar um frango ali na mesa, que a Hermes tem que ter. Nem que seja uma sambiquira. Aproveitar que nós estamos perambulando aqui, dando uma assombrada em volta da festa. Vou mostrar pra vocês que inauguraram também as luzes de Natal aqui na minha cidade. Olha que bonito que tá. Só não fusca o meu brilho. Jamais. Tem um pula-pula aqui pra criançada. Tô louco pra jogar um sabonete pra ver a criançada pular e escorregar. Ah, na verdade não é pula-pula, gente. Já é escorregador. Então se jogar sabonete já ajuda que a criança desce que nem um fit pra baixo. Ó que bonita a igreja tá. Ó. Tá que tá piscando a porta da igreja. Ó, tem uma árvore torta ali. E daí ali tem um tipo de um... O que é um túnel do amor? Não sei o que significa isso aqui. Que a turma passa debaixo. Só pra ficar iluminado. Tem que tirar foto aqui. Se você não ficar bonita aqui, você não fica em lugar nenhum mais. Ou você é modelo da revista Caras ou é da Globo Rural. O Papa Noel vai chegar ali de helicóptero porque as renas tão vagabundas. Foram demitidas. Foram parar no RH. Então esse ano ele veio de helicóptero ou de avião. Por falta de renas eu contratei essas luzes pra puxar o Papa Noel. Eu vou subir ali, gente. Porque daí aqui dá pra vocês ver a festa certinho, ó. Cheguei. Chega azul lá a coisa. Eu não sei o que significa, mas tá bonito, gente. Você olha o lugar. Parece uma boate, né? Faltou a luz e a fumaça. Mas eu vou mostrar a festa daqui pra vocês. Daqui dá pra ver a festa inteirinha. Mais ou menos. Ó a Mayra ali, ó. É já que eu vou ali conversar com ela. Aí tem o tipo de uma jaula ali. Eu me senti... Ai, meu Deus. Quais cair na escada? Quais fui empurrado pela Nazaré? Isso porque eu ia falar mar. Isso que não presta a gente falar mar nesse lugar. É o tipo de uma jaula ali. Eu tava me sentindo aquela monga, mulher macaco. Lembra aquela que virava macaco? Falava... É um absurdo de pelo, cor, cabelo. Pelo, cor, cabelo. Pelo, cor, cabelo. Ela que virava, mulher, virava macaco. Temos indo fazer xixi nos arredores aqui, gente. Porque o banheiro tá lotado, né? Passou os meninos e falou assim... Ah lá, os garotos da pecuária. Aliás, meninas da granja, né? Joga o milho que as galinhas tão soltas. Meu Deus do céu. Parada daquele povo, só baixa. Olha o que eu tenho aqui, ó. Comendo churrasco junto com ele. Mostra o espetinho. Venha, por favor. Se não for pra comer espetinho. Esse é o meu. Olha lá, ó. Viu? Se não for pra comer espetinho, nem venha. Carne de galinha morta, querida. Mas não há de ser nada. Olha. Tá até minando sangue o negócio aqui, Jesus. Mas tá uma delícia. Tá muito bom, tá muito bom. Beijo, querida. Eu entro e beliscar um frango à noite ainda. Vocês sabem o tipo de frango que ele quer beliscar. Imagina, já jamais. Esse frango bem carnudo. Mas nunca nesse Brasil. Uma sanguíquina bem coloriosa. Mas nunca nesse Brasil. É, é. Ai que baixa. É sim, é. Vocês sabem o que é. Peraí. Olha o que eu achei aqui finíssima com o penteado novo. Viu, querida? Graças a progressivo. Trocou a peruca. Tudo bom? Eu quero tirar foto com você. Quer tirar foto comigo? Eu vou tirar foto. Graças a progressivo. Olha, olha. Viu só? Cabelo tá puçado, querida. Lembido na boca da vaca. Mentira. Só porque eu moro lá perto do sítio lá. É quase uma guiais. Olha, aqui tá vendendo uma cavalinha que gosta de espuma. Ela fica doida. Vendendo um bichinho peludo. Nem sei o que significa. Outra cavalinha. Olha o martelo do Chaves. Olha. Cavala sou eu. Cavala essas duas querendo roubar. E moço, olha lá as roupas. Isso aí louco pra passar a mão. Que bobagem do sovaco do Carlos, a pena aqui. Cabeluda? Ai, que óculos bonito. Vamos achar os óculos aqui. Olha, gente. Um óculos mais lindo que o outro. Cheio de joias pra você que tá fazendo curso de cigana. Olha que bonitos os cachorrinhos, ó. Pra pular na cara das pessoas que você não gosta. Tamo indo lá na casa do chapéu pra não falar que pariu, né? Comprar cigarro pro saci pitar. Pegaram um vício de cigarro, gente do céu. Já não tenho a saúde boa. E agora com o peito. Mentira isso aí sim. É tudo saudável aqui. Três pessoas saudáveis, querido. Saudável. Tem que fumaciar um pouco, gente do céu. Tem que fumaciar. E eles pegaram o vício do cigarro. Agora tamo lá na esquina, lá da onde que não tem festa. Pra ver se acha cigarro preço mais barato. Porque, né? Porque eles gostam de fumar o fumo juriti. Rodeio. A outra acabando? A outra acabando? Juriti, gente do céu. O fumo juriti. Juriti é o fim do poço. Eu amo também, hein? Gente, hoje ninguém fuma cachimbo. Mas é só saci. O povo ficava com canivete assim, meio passando no rolo de fumo. E colocava no cachimbo e ficava fumando. Vamos ver se tá aberto ali, né? Lá num bar lá na esquina. Mas é bom. Eu tô noidado que eu não consigo ficar em barulho mais. Eu preciso sair pelos arredores. Fica aquela bateção de música. Aquela bateção na minha orelha. Ah, não conheço mais. Ó a escola que eu estudei aqui a minha vida inteirinha. Eu e o Éder. Nós estudávamos na mesma sala. Foi aqui. Escola Antônio, então não. Aqui que nós aprendimos o Beabá. Ele ficava de recuperação todo final de ano. Ah, ele ficava todo final de ano. O Éder era inteligente. Ele não ficava de recuperação. Eu passava. Eu passava o dezembrão inteirinho na escola. Ai, Senhor. Dezembro e janeiro na escola. Todo santo ano eu tava lá de recuperação. E o Éder dava risada de mim. Linda, porque passava de ano todo ano, né? Ele passava de ano e eu ficava de recuperação. Ai, que desgosto na minha vida. Chegamos aqui, ó. Ele vai ver que você tem cigarro lá. Ai, que canseira, meu Deus do céu. Andei um pouco, já tô ofegante. Ai, pô, estamos enrolando aqui. Já faz 20 minutos que estamos aqui. Já fizemos xixi, já conversemos. Daí acabou o meu negócio que eu tava bebendo. Tenho que ir lá buscar outro. Quer dizer, não estamos pra festa ainda. A festa acontecendo lá e o meu chamate acabou. Tinha um conversar que eu falava, né? Ela quer... Eu quero, eu não lembro que eu quero. Tinha um conversar que eu falava, né? Jaime, daí parece uma macaca. Eu falei... O ministro é sede, não temos laranja. Porque é da época do comercial da Tang. Mas tomava quissuco, já sabe, né? Eu sou da época do comercial da Joelma, no quissuco, que fazia dois litros. Aquele quissuco que pintava a língua tripa e o bucho. Olha lá, a igreja tá lá, ó. Lá que é a festa, nós estamos lá agora. Se fosse Cidade Grande, eu já ia ser roubado aqui, né? Por isso que eu gosto de Cidade Pequena. Aqui não tem assalto. Se fosse Cidade Grande, eu já ia pelada desse beco aqui agora. Aí eu ia pegar as mortes. E campizar, sim. Parou a moto, você pode correr? Eu corro de encontro, é que eu não sou obrigado. É, até levar dois tapas na cara, levar a carteira e o celular dela. Pode bater à vontade. Faz mais uma vez, Rodrigo. Oh, oh, oh. Dá bicuda nu, meu figo. Duas horas da manhã, acabou tudo a cerveja. Só tem cerveja quente. O Edler tá possuído. Possuído pelo ritmo ragatanga. Gente, acabou. Só tem cerveja quente. Não dá pra beber cerveja quente. Hoje eu fui fazer a depilação a laser, ó. Já tá tudo machucado aqui, ó. Tá ficando tudo vermelho. Eu queria beber mais, mas não tem. Eu não vou beber cerveja quente, imagina. E precisa ser possuída, precisa. Ó, você vai falando isso, desce o negócio do seu corpo, você vai ver. Nossa, gente, o céu tá tarde da noite já. O Edler, acabei de deixar o Edler ali, o Edler foi embora. Miano, miano, miano de beldo. Eu não bebi tanto assim, porque eu tô gravando pra vocês. E o Carlo tá ali comprando crepe. Mas eu tô com fome, mas eu não vou pagar 15 real num crepe mais nunca nesse Brasil. 15 real um crepe. Ah, não. Prefiro comer um miojo em casa do que pagar 15 real num crepe. Crepe é gostoso, ué. Mas 15 real, gente, ah, não vai. Não dá. É outro dia só e eu tô só a capa do Batman, gente do céu. Olha o jeito que tá a minha cara. Carne manhecida. Coloquei até um óculos aqui, né? O único que eu achei, assim, meio marronzinho. Eu gosto desses óculos marronzinhos pra gente usar em dia nublado igual tá hoje. Daqui a pouco vai chover. Mas eu tô com a fome, uma fome, uma fome. Eu vou lá comer um bolão de frango, um arroz com alguma coisa. E a praça fica pertinho da minha casa, ó. Acabei de sair de lá, a hora que vira aqui, ó. Tá vendo? É na rua de cima, no que tá aquele carro branco agora. É ali que é a praça. O povo não conseguiu acordar, não. Mandei bom dia pra todo mundo. Então eu disse que tá todo mundo de ressaca. Eu, graças a Deus, não bebi bastante hoje porque eu tava gravando pra vocês. Mas a Maíra já tá na festa. Ai, que canseira, meu Deus do céu. Às vezes de ressaca eu desmaiava aqui nessa subida. Parei agora aqui pra almoçar, gente do céu. Eu fui comer o bolão de frango, mas não tinha. Olha o meu pratinho que eu fiz ali. E tem aqui um pernil. Olha lá o pernil. A Mariana tá tentando cortar esse pernil, sabe? Corta com a unha, Mariana. Consegue que você corta com a unha? Uma faca dessa aí, né? Nunca nesse Brasil. Por isso que calma com a unha assim, ó. Aí assim. Hum, tá gostoso? Ai, já comi lá aquele pernil. Foi com muito custo, gente do céu. Não deu nem pra mostrar pra vocês direito. Mas foi beliscando com a unha. Não tinha faca, não tinha garfo. Não tinha. Não tinha. Teve que comer a moda antiga, querida. Que nem o Neandertal. Mas comi. Tô com a boca até lustrosa. Parece que eu passei gloss. Agora eu tô levando isso aqui pra mãe. Cabeça de porco, que a mãe gosta. Eu ia pegar pernil, mas a mãe gosta de cabeça. Não sei. Tem jeito que gosta de comer cabeça, né? A mãe gosta. A mãe come até o focinho do porco. Daí tem a cabeça assada. Ela falou, me dê uma cabeça. Dez reais a cabeça assada. Agora eu vou pegar o carro aqui. Vou levar pra mãe. Depois eu volto aqui ferver com meus amigos. A Jaqueline, o Céline, o Ferrucci e toda essa galera. Procinde já dessa grande festa. Mandando um abraço até nosso amigo Lúcio, o Aparecido Rosa. Amigão, velho. Vamos fazer balançar o coração do nosso amigo Leandro Martins, que vem trabalhando. Olha lá, gente. Não pagaram a força, queimou o som. Parou. Juntou três contas de luz lá, não pagaram. Parou, meio da palavra não sei qual hora que o locutor tava falando. Olha lá, voltou. Vieram ligar o som. Colocaram a música do tempo dos 10. Fiz um tour pra vocês verem durante a festa. Pra vocês verem o que que tá acontecendo. Tem brinquedo pras crianças pular, tem sorvete pra turma chupar, tem cerveja pro povo bebê. Tão fazendo leilão aí agora. Tão leiloando gado, porca, galinha. Olha que vocês leiloar a zé quando a gente vai. Daqui a pouco vai chover. Olha o tempo, gente. Tá brusco lá, ó. É já que vai passar uma chuva pra limpar tudo isso daqui. Tirar o corpo ruim da turma, né? É, eu preciso. Porque eu tô com uma ressaca, meu. O Eder saiu cambechando ontem. Eu não mostrei pra vocês porque, ai, gente do céu, ele tava demais. Tô pretendendo ir numa festa com o Eder na semana que vem. Não sei. Torce pra dar tudo certo. Daí nós vamos filmar pra vocês. E vou parar por aqui, gente. Vocês já viram já? Filmei só um pouquinho, né? Não tem muito o que mostrar. A festa de cidade pequena é isso. Mas tava uma delícia. Fervi bom ontem. Hoje eu tô meio azedo, né? Mas tem que descansar porque amanhã eu vou editar vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Fuce, fuce, fuce. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, gente do céu. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Estarei lá.